O plano de vacinação foi anunciado pelo secretário de saúde e o prefeito Rogério Cruz. A intenção é imunizar 16 mil idosos, sendo cerca de 3 mil acamados acima dos 60 anos e outros 13 mil acima dos 85 anos. Que esse trabalho seja um trabalho de empenho, de dedicação para que todos os nossos idosos o mais rápido possível. E é um desejo nosso, estamos lutando para que o mais breve possível possamos ter mais doses de vacina. E continuarmos a nossa vacinação na cidade de Goiânia. A vacinação começa nesta terça-feira apenas para os idosos acamados com idade superior a 60 anos. Aqueles atendidos pela saúde da família já foram mapeados e receberão as doses em casa. Quem não faz parte desse grupo precisa agendar a vacinação nos telefones 3267-6123 ou 3524-6305. A previsão é que 3 mil idosos nessa situação sejam vacinados em uma semana. Existe uma programação de que essa vacinação desse grupo aconteça ao longo de uma semana, entre 5 a 7 dias. Somente aqueles idosos que não estão em nenhum tipo de assistência domiciliar, home care, alguma condição assim, e são restritos ao leito, ao domicílio, que vão precisar fazer o contato para esse cadastro para ver como será definido a vacinação dessas pessoas. Já na quarta-feira, começa a vacinação para os idosos acima de 85 anos e será realizada por ordem alfabética. Serão dois postos drive-thru, ou seja, para quem prefere vacinar de carro, e em outras sete escolas terá vacinação para as pessoas que forem a pé. Elas foram escolhidas justamente para evitar que os idosos tenham contato com outras pessoas doentes. Na quarta-feira, 10 de fevereiro, serão idosos acima de 85 anos que tenham os nomes começando com as letras de A a I. Na quinta-feira, 11 de fevereiro, da letra J a M. Na sexta-feira, 12 de fevereiro, das letras N a Z. Os postos drive-thru são o Shopping Passeio das Águas, na Avenida Perimetral Norte, e a Área 1, da PUC Goiás, na Rua 235, no Setor Universitário. Nesse local, também terá atendimento para pedestres. Para quem não pretende vacinar dentro do carro, pode procurar também a Escola Municipal Pedro Costa Medeiros, no Jardim Guanabara 1, Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, no Jardim Novo Mundo, Escola Municipal Francisco Matias, no Parque Anhanguera, Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, no bairro Goiá, Escola Municipal Coronel José Viana, no Setor Cândida de Moraes, Escola Municipal Moacir Brandão, no Jardim América, e a Escola Municipal Santa Helena, na Vila Paraíso. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Lembrando que aquela pessoa que está no grupo, que não se vacinou no primeiro dia, ele não deixará de ser vacinado no outro dia. Mas aqui nós fazemos o apelo para que respeitem essa estratificação, no intuito de evitar que as pessoas se aglomerem esperando pela vacina.